Música Movimento Canete Movimento Canete Movimento Canete Movimento Canete Movimento Canete Movimento Canete Aqui é o J.T.A.S. também, que tá por lá, fazendo um equilocal com nós hoje. Vou pedir pro Vani passar pra cá. Então, dois mix que vão chegar, daqui a pouco os mix que tá por lá daí. E o New Black, faça favor do Black. Vai ficar um pouco seguro o barato aí, mas tem que ir. Então, no Black, você continua pra dar risada, entendeu? Não, não tem certeza? Mas, provavelmente, ele trata mais o aí, né? Legal. O D.T.A.S. mais uma vez saiu na frente, pela simplicidade, pela humildade. Só quem vê o invisível realiza o impossível. É um chavão, mas é verdade. As pessoas acreditaram nesse projeto do lançamento do DVD. Eu acho que é o primeiro, se eu não tô enganado, é o primeiro. E quem é o primeiro é revolucionário. Quem é o primeiro é a locomotiva. E tomara que as pessoas copiam, tenham humildade, também, de realizar esse trabalho. Porque, primeiro, mostra que o rap tá crescendo. E as pessoas que fazem rap tá crescendo. Eu acho que o rap crescer e as pessoas que fazem rap não crescer, não dá em lugar nenhum. Então, o recorde e a família do Detentos aí, boa sorte nessa empreitada. Espero que vocês façam sucesso, porque se vocês fizerem sucesso, a gente faz sucesso junto. Um grande abraço. É nóis. Senhor, quero ter a cor da alma. E de corpo pintado, sorrir o branco que o negro produz, acorrentado nas senzalas que o branco conduz. Quero levar a luz pra arrancar-lhes a calma quando fugimos da cruz. E juntos, lavarmos a alma com a coragem que o negro produz. Morrer, obsceno seria, na deriva que me seduz. Liberdade. Liberdade. Vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, onde tudo começou, foi aqui, ó. Um breve dia, lindo, tava passando aqui na rua e escutei um barulho aqui dentro. Aí foi quando eu conheci o Réco. O Mano Réco. Aí ele tocava também, ele tinha um grupo de rap também, miliano também. Ele tocava tudo. Aí quando eu vi ele tocar, puta... Quando eu vi ele tocando, aquilo lá, parecia que... Sei lá, deu até um arrepio assim. Como é que você faz pra me ensinar... Pra me ensinar isso aí? Aí primeiro ele falou assim pra mim, assim... Depende de você, né? Se você querer mesmo, se você quer isso mesmo... Você corre atrás. É o seguinte... Então tudo começou tudo aqui, mano. Aqui foi a minha história, onde eu... Graças a Deus, eu lutei, lutei, lutei. Tô aqui hoje. Isso aqui é minha vida. A violência, a própria droga, a prostituição, enfim... Tudo que é de ruim. Não tinha um trabalho social, não tinha um trabalho de saúde, não tinha uma escola contente. Por essa razão, há cinco anos, eu e a minha mulher criamos a SEC, uma entidade filantrópica, pra atender essa comunidade carente aqui do Jardim Lídia e adjacência. Eu já busquei televisão, a mídia mesmo, grandes programas e não conseguimos esse espaço. Tivemos a oportunidade de conhecer um grupo de rap, do hip-hop, há três anos atrás, que conheceu o nosso trabalho atrás daquele inferno chamado Carandiru, que é aquele muro. E eles se comoveram com o trabalho social que nós desenvolvíamos com as crianças da comunidade desses homens. E essas pessoas começaram a nos ajudar, fazendo shows, trazendo alimentos, uma arrecadação que realmente atendia, basicamente, parte da nossa necessidade. E esse grupo se manteve dentro dessa mesma proposta. E os detentos continuaram a nos ajudar. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e estamos caminhando para o quarto ano. Esse ano, em curso, estão lançando já o seu CD, fazendo um trabalho muito bonito, músicas bem diferenciadas, letras bem diferenciadas, porém com uma grande realidade, que é o que nós temos na nossa periferia. Bom, então aí vocês conhecem um pouquinho do trabalho social que detentos do rap envolvido. Fora isso, tem uns outros aí que mais pra frente a gente pretende beneficiar também. Não só a SEC também, cigana aí, pela orde também, quando a gente precisa também, porque rapaziada às vezes acha que tá tudo pela orde aí com nós, mas a gente já passou apurado e que a força foi o cigano também, foi vice-versa, certo? Vocês vão conhecer um pouco mais, mais pra frente, então aqui a gente finaliza aqui com a SEC. Que mesa, parabéns pra todo mundo. É nóis. Agora aqui a gente tá na nossa quebrada, que é o bairro Peixão, onde nós colamos, onde a família detentos do rap tá aqui 24 horas por 48, todos os dias aqui. Então pessoal, concluindo a ideia que nós colocamos aqui, certo? Quero agradecer pela atenção de cada um, o valor mesmo, e preste nas palavras que nós vamos ganhar, certo? Então, professor, quero agradecer a você pela sua oportunidade, que a gente tá mostrando pra todo mundo como é importante o estudo pra gente do rap. Tá. Pessoal, você viu que há uma forma maior, uma aula de forma totalmente diferente, não é? Vocês viram? Obrigado, é o resultado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.